E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo vocês vão ver aqui ó, muita coisa boa, pintinhos de GSB, vocês vão ver também baias de reprodução de GSB, baias de reprodução também de pescoço pelado e também como que estão os franguinhos de topete pessoal, olha aí ó, então não perca esse vídeo, você vai ver quase todas as nossas aves que a gente tem aqui no criatório, então bora lá pessoal, aqui ó, nesse local aqui está os pintinhos de GSB pessoal, aqui normalmente pela manhã né, eu gosto de abrir aqui uma brecha na telha né, que é para a luz do sol entrar e eles tomarem o banhozinho de sol deles né, agora está nublado no momento aqui que eu entrei aqui para dentro né, mas olha aí ó, felicidade deles porque eu abri aqui né, que a noite tem que ficar fechado com a lona mesmo, tem as duas lâmpadas ali, uma para aquecimento, outra para clarear né, e olha aí pessoal, que ninhadinha bonita essa de GSB né, coisa linda esses pintinhos aí ó, eles que estão aí mais ou menos com 22 dias, está começando a nascer as penas né pessoal, ali já está começando a ganhar as cores, alguns já dá para ver que já está começando a ficar pintado né, e é isso pessoal, coisa boa mesmo, todos saudáveis como vocês podem ver, tem ração ali à vontade, tem água, olha aí a brecha que eu disse né, o sol fica aqui, no canto que eu estou filmando é onde bate o sol pessoal, daqui a pouco quando eu sair daqui, eles vão vir para cá né, mas olha aí, fica tudo saltando aí, tudo feliz da vida né, porque estava tudo fechado dentro no escuro, mas olha aí pessoal, olha aí como eu falei né, está começando a pintar, olha ali as penas nascendo no peito né, começando a ganhar cores né, muita gente pergunta se a gente envia pintinhos né, para outros estados, a gente não envia pintinhos viu pessoal, a gente não envia aves, então é, esse daqui ó, eu entrego só por aqui mesmo, eu moro em Gravatá, Pernambuco né, é só para entregar na minha cidade ou cidade vizinha, até onde eu posso estar fazendo entrega pessoalmente, cidade mais longe aqui de Gravatá eu não faço entrega também, mas olha a qualidade desses pintinhos pessoal, aqui ó, coisa linda mesmo essa ninhada né, tem 13 pintinhos aqui e vocês veem ó, tudo saudável, ninguém vê um ali quietinho no local dele né, doente, alguma coisa, tudo saudável, graças a Deus, vitamina na água como vocês podem ver aí ó, chega a água está amarelinha né, e é isso pessoal, e agora a gente vai alimentar aqui as outras aves né pessoal, como os pintinhos já tinham ração né, a gente vai botar a ração agora para a baia de reprodução aqui de gigante negro de Jazz pessoal, e também das GSBs, olha aí, coisa linda, eu vou entrar para dentro aqui, mostrar para vocês mais detalhadamente as aves né pessoal, e muita gente às vezes fica pedindo vídeo e tal, aí eu explico, olha a gente tem canal, tem TikTok, tem Instagram também, tem muitos vídeos lá também, vocês verem pessoal, e olha aí ó, a qualidade das aves, vídeo atualizado né, vídeo de hoje, de agora, agora, então, é sempre a gente está atualizando aqui nos vídeos né, mostrando nossas aves, porque a gente não tem nada o que esconder aqui, sempre a gente está mostrando, e aqui pessoal, a gente não tem frescura com isso não, se tem ave doente, a gente mostra também, do mesmo jeito que está mostrando essas daqui saudáveis né, não tem nada para esconder, porque tem criatório que, ah, essa ave está doente, não vou mostrar nos vídeos não, não, aqui não tem frescura com isso não pessoal, não gosto de esconder a verdade de ninguém não, mas olha aí né, a qualidade dessas aves gigante negras de Jazz pessoal, raça pura mesmo, aqui não é gato por levo, que nem muitos vendem por aí não viu, que tem qualidade, olha elas aí, é no comedouro né, e é isso pessoal, aqui essa é a nossa única baia de reprodução de gigante negro de Jazz, uma baia muito bonita, a gente tem muitos pedidos né, tanto de pintinhos como de ovos, e já aqui pessoal, a gente chegando na baia de reprodução de Jazz B né, galinha sertaneja balão, uma das duas que a gente tem né, por enquanto a gente só está vendendo ovos dessa aqui, mas daqui a alguns dias a gente vai vender da outra, que eu já vou mostrar também a seguir aqui no vídeo pessoal, mas essa baia aqui é muito boa mesmo, olha a qualidade das aves, aqui o Major né, o galo reprodutor aqui, dono dessa baia, e muita gente se engana né, vê a cor de algumas galinhas aqui, que tem umas perdiz né, pensam que não tira muito pintado, mas como ele é bem pintado pessoal, esse galo, junto com essas daqui ó, tira cada coisa linda, eu vou mostrar até filhas dele na próxima baia que eu vou mostrar aqui para vocês, que saem aves muito pintadas, quase todos nascem pintadas aqui, filhos dessa baia, quem veio assim diz, oxe, são filhos daquela baia mesmo, daquelas galinhas, e é pessoal, vez ou outra está nascendo motley também né, por conta que tem duas aqui motley também, e é isso, e muita gente pergunta preços né, da dúzia de ovos, dessa baia aqui pessoal, a gente vende a dúzia de ovos de Jazz B a 350 reais, mas da outra baia que a gente, que eu vou mostrar daqui a pouco pessoal, o valor vai ser outro, porque são aves um pouquinho melhores do que essa, tem um pouquinho a mais de qualidade do que essas daqui, aí eu vendo a 350 reais, e o pessoal ainda acha caro, 350 reais está caro, mando procurar no mercado, então vai ver com os criadores, porque a maioria por onde eu conheço aqui na região, é 400, 450, 500 reais, uma dúzia, e eu vendo a 350 reais, tem gente que reclama que está caro ainda, então compre esses gatos pulebre que vendem aí na internet né, no mercado livre principalmente, tem bastante enganação, compre depois se estiver arrependido, não venha reclamar né, porque o que é bom tem preço né, eu gosto de trabalhar ali com o menor preço possível, que eu posso vender, também não posso entregar de graça né, as aulas, porque tem qualidade também, e olha aqui pessoal, esse frango né, de Jazz B, coisa linda né, na cor Motley, também tem um pouco ali de caboclo né, um pouco de vermelho, mas é muito lindo aqui esse frango né, que eu estou deixando ele na reserva viu, está aqui porque a gente não sabe né, uma hora ou outra a gente pode precisar de um galo, às vezes acontece de adoecer ou morrer algum né, a gente já tem substituto aqui ó, e estamos cuidando dele, é um frango novo ainda, ele deve estar com uns 9 meses, por aí assim, e aqui o galo de Rodasland Head né pessoal, tem novidade para vocês, já já eu conto aqui no vídeo viu, e olha aí, chega parece preto né, mas é um vermelho bem escuro, essa coloração dele, padrão americano viu, olha aí as esporas dele, eu cortei ontem pessoal, na verdade eu parei né, porque estava muito grande, bem afiado as esporas dele, e resolvi cortar né, a serrar e ficou assim, passei esse spray prata né, e é isso, já aqui pessoal, uma franguinha muito linda mesmo, uma franguinha de gigante negra de Jesse pessoal, olha a qualidade das nossas aves aqui, olha essa franguinha, que coisa linda, largura né, olha aí, toda no padrãozinho americano, que manda a raça gigante negra de Jesse pessoal, coisa linda mesmo, essa é uma das frangas mais bonitas, que eu já vi por aqui viu, e aqui estamos na baia, a segunda baia né, de GSB, aqui eu deixo a vocês né, que a gente tem duas, essa baia aqui é a baia do Zeus né, o nome desse galo aqui, e um galo novo também, ele é quase a mesma idade, daquele mútlet que eu mostrei para vocês agora né, olha aí pessoal, a qualidade dessas aves, essa perdiz aí, que apareceu primeiro pessoal, é uma das maiores galinhas, que a gente tem aqui né, de GSB, e está junto com essas frangas aí ó, essas outras são todas frangas, essas pintadas, essa mútlet daí também né, então tem muita coisa linda aqui, nessa baia pessoal, por isso que eu não estou vendendo ovos ainda, porque são aves novas, só essa daí mesmo, que é galinha já formada, mas essa daqui ó, essas pintadinhas, as mútlet, são todas, é aves novas ainda, aves em primeira e segunda postura, e esse galo aí pessoal, esse GSB aqui, o Zeus né, eu recebi uma proposta por ele, muito grande pessoal, muito tentadora mesmo, eu acho que se fosse qualquer outro criador, a maioria, teria vendido né, pelo valor que eu recebi né, não vou falar aqui em números, mas, foi uma proposta muito boa, que eu nunca tinha recebido por uma ave pessoal, então, mas eu pensei direito, eu digo não, para que que eu vou vender né, se eu com ele aqui, reproduzindo, vendendo os pintinhos, vendendo as dúzias de ovos, posso, a longo prazo né, tirar um valor, mais alto do que oferecer por ele né, então, eu penso muito nesse pessoal, nas ovos, ainda não tirei genética dele, para deixar aqui para mim né, que ele é genética diferente, dessas galinhas aqui, dessas fêmeas né, mas é um galo muito bom, ele ainda vai reformar mais, vai ganhar mais largura, porque ele é novo, quando ele completar um ano aí, que ele fizer a muda de penas, aí vocês vão ver, então, isso valoriza ainda mais né, a qualidade dele, e das fêmeas que estão com ele, dessa baia, é e aqui ó, as pescoço pelado pessoal, as pescoço pelado aqui, uma das duas baias né, já já mostra a segunda baia, de pescoço pelado, que a gente tem né, são galinhas de capoeira né, melhorada com essa característica, de pescoço pelado, muita gente as vezes, pergunta né, mas são caipiras, são sim pessoal, são de capoeira, aqui ó, a outra baia que eu disse para vocês, de pescoço pelado, olha aí, galo também muito bonito, com duas baias aqui, por enquanto a produção delas, está um pouco baixa né pessoal, então, está devagar aqui, para conseguir ovos mesmo, a gente não está vendendo no momento né, pintinhos também, mesma coisa, mas a procura também, é muito grande pessoal, é o valor da dúzia, que eu não falei né, das pescoço pelado, é 170 reais, que eu vendo aqui, quando a gente tem disponível, pintinho a gente vende a 20 reais né, cada, e olha aqui, eu disse para vocês, que tinha uma novidade né, para falar, bom pessoal, a novidade é essa franguinha aqui, de rodagem de red, ela graças a Deus, iniciou postura ontem né, peguei o primeiro ovo dela, depois que ela botar mais alguns ovos, é que a gente vai botar o galo, junto com ela, por enquanto, ela vai ficar aqui ó, sozinha né, botando os ovinhos dela, assim que o tamanho dos ovos, também aumentar, a gente vai, botar o galo junto com ela, para se Deus quiser, tirar uns pintinhos né, da raça, e formar a nossa baia futuramente, e agora vamos né, mostrar, nossos franguinhos de topete, que está uma coisa linda mesmo pessoal, nossos caipiras de topete, olha aí pessoal, essa perdiz aqui ó, está nascendo as peninhas brancas, aqui em cima no topete ó, está ficando bonita viu, ficando não né, já foi desde quando nasceu né, mas olha aí ó, cada dia que passa, está ficando mais bonita né, não só ela, como os outros também pessoal, tem uns que não são de topete, mas também estão muito bonitos né, e a gente está aqui ó, trabalhando nessas qualidades de aves aqui ó, com as caipiras diferenciadas né, questão de coloração aí também, muita gente diz, é a GSB, foi cruzado com o GSB, ah pessoal, vocês estão muito enganados viu, o pessoal se ilude muito, por questão de coloração, porque ver aves pintadas, já diz logo que é a GSB, se ver aves de topete, já pensa que é a GSB pessoal, de aves pintadas, e de topete, não só tem GSB no mundo não, é por isso que muita gente, compra gato por lebre aí de GSB, ou compra mestiço, ou às vezes nem GSB é né, porque se ilude nisso, que é pintado e que tem topete, se eu quisesse vender, alguns dessas aqui ó, dizendo que é a GSB, eu venderia fácil, mas não quero fazer isso não, desde o começo eu mostrei para vocês, disse que são caipiras né, e são, mas é isso pessoal, isso tem uma coisa linda aqui, essa ninhada né, principalmente as motos, eles também de topete, então é uma coisa linda aqui ó, e é isso, o vídeo de hoje foi esse pessoal, espero que tenham gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário que você achou, e segue a gente nas outras redes sociais também, um abraço a todos vocês, e fiquem com Deus.